Estamos chegando na rua da praia Quase arranquei minha caixa d'água ali, vamos lá Ela pega no balanço Aqui É aqui? É aqui que ele tá? Olha o carrinho dele, eu tô vendo lá na frente Tá com base, não é? O março tá ali, ele não, mas a vandele tá Vai parar ali, vai do lado do Márcio Já peguei, já peguei É Fábio Olha pessoal, a gente tá atrasado no passeio Eu dormi ali, eu dormi aqui Eu prefiro dormir aqui e não pagar Bem em frente Bem em frente Bom dia O que é? Tá bom, badeira Essa coisa é a diária Mas fruto, água, energia, arraste o banheiro É Então a gente vai ver Vamos ver Olha aqui É pessoal, estamos chegando aqui na praia, dá uma olhada nessa praia Dá uma olhada nisso Olha Interessante Vamos amigo, vamos Eu vou soltar miúcho Olha lá, ela saiu Olha Olha isso Deixa eu olhar aqui Nós ficamos aqui em São Miguel dos Milagres Não sei o nome dessa praia Praia de São Miguel Olha Olha Vocês tem noção disso aqui? Caramba Eu vou ficar aqui Eu gostei daqui Gente, isso aqui é tudo praia Quando sobe a maré As piscininhas que se formam de asinhas Mas olha 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 isso Deixa eu voltar lá Que meu cocô fez cachorro Legal Bem louco Quer dizer, meu cachorro fez cocô Pera aí, deixa eu levar o catacocô lá Pessoal, olha isso aqui Os bairros ficam fora d'água Tá vendo só? Olha aqui Olha aqui Olha aqui os coraizinhos, olha Olha aqui E dá uma olhada Tá vendo, olha Gente Pessoal, dá uma olhada na distância Olha, olha o quanto a gente entrou Dá uma olhada É agora que a gente tá chegando perto da água aqui Daqui a pouco ela começa a subir Pravã vai montar aqui Um guarda sol pra nós Pra gente apreciar essa beleza aqui, ó Um pouquinho Uhul Uhul, sombra Mike Olha lá Mike, vai na sombra Aqui filho Mike A sombra Papai fez sombra pra nós Pessoal, essa é a mesma praia Que a gente tava filmando aqueles corais agora a pouco Dá uma olhada nessa maré Como já tá Inacreditável Inacreditável Muito rápido Os barcos estavam até virados por falta d'água Já estão todos com a água A Nani curtindo uma prainha A Nani curtindo uma prainha A Nani curtindo uma prainha Muito legal o negócio aqui E aqui nós preparamos um Pãozinho Cafezinho Nós vamos tomar agora Essa tardezinha maravilhosa aqui É isso aí Gente, estamos fascinados aqui Vocês não acreditam, ó Faz tempo que a gente não vê isso aqui, ó Chuva Olha que pop Que gostoso Meu Deus E nós aqui dentro Da nossa casinha Acabamos de tomar um café delicioso Com chuvinha Valeu, Maqui Maqui, olha aqui, pai Maqui Ó Olha quem tá aqui Olha aqui, quem tá aqui, gostoso E eu aqui também, ó Brincando com a bolinha dela Oi Oi, Mi Ó, pai Viu, pai? É Maravilha, gente Gostoso Sinceramente, estou gostando, hein Olha só Faz, ó A gente já tá viajando há três meses Faz mais de três meses que a gente não vê chuva Agora a gente tá vendo Legal, gostamos Que lua Olha Bom dia, pessoal Ai, gente, esse é um dia Do céu Do céu Do céu E o céu E as belas E a vista Se tiver a hora aqui Esses e trinta e sete Amanhã O mar já tá recuando Abençoado seja o nosso dia Bom dia pessoal Quem está aqui Bom dia É isso aqui Estamos nós aqui Preparando um cafezinho As margens Da Praia de São Miguel de Viláus É isso aqui E agora nós vamos tomar um cafezinho Pra começar o amassou Certo O Mike está embaixo do carro Quer ver a carinha dele Vou mostrar pra vocês Ó o Mike A carinha dele Mike Vai ficar aí Vai ficar aí bebê Daqui a pouco ele sai Daqui a pouco ele sai Porque a gente começa a tomar café Mas tá bom gente Vamos tomar um café aqui Pessoal a fome apertou E a Nani está Preparando alguma coisinha Pra gente comer Pera aí Dá uma olhada aí que delícia O que que é a Nani isso aí Um pastelzinho Basta a fome Dá uma olhada aí que capricho Ó Bateu uma famizinha de leve aqui Antes do almoço Acho que você tem que virar almoço Não entendi Não entendi Oh meu Deus É isso aí gente Olha ali Pastelzinho de carne É isso aí o pastelzinho Ó De queijo e presunto De casa Com essa vista Pronto pessoal Ficou pronto nosso pastel Olha que delícia Ó Aí naninha Aí sim hein Vamos lá Agora eu Sou muito bacana Pessoal Ó Por favor É isso aí 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 Agora eu sei que o milagre está aqui Com mim Essa seta está queimada também Esqueci disso aqui Não era para eu abrir aqui Esqueci Está sendo usina também Não tem nenhum problema, hein? Vou decorar um álcool elétrico Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui Vamos ver Vamos ver O ânimo disparou lá agora Nem vai daqui Nem vai de lá Está vencendo, gente Passa pela vida Vai logo Deve fazer um pouco carro Não, estou falando Os pontos vêm Não, tem cheio de álcool Olha o outro Tudo conhece aquele carro É muito bom. Eu acho que é o 7. Eu acho que é o 7. Eu acho que é o mesmo tempo. It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step We're meant to be We're meant to be